Peraí, o que é que você tá pensando? Quero ouvir, pois eu fico só te esperando Chega aqui, para de brincar assim Diga que não tá afim, não quero mais tempo Liga aí, que eu acho que chegou a hora De me ouvir, e não é da boca pra fora E daí, se você não me entender Mas eu sei que vou dizer o que há dentro de mim Pega essa, não sei e quero te falar Não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Pega essa, não sei e quero te falar Não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Eu não consigo segurar Por isso você vai ter que me escutar Eu não consigo segurar Por isso você vai ter que me escutar Liga aí, que eu acho que chegou a hora De me ouvir, e não é da boca pra fora E daí, se você não me entender Mas eu sei que vou dizer o que há dentro de mim Pega essa, não sei e quero te falar Não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Eu não consigo segurar Por isso você vai ter que me escutar Eu não consigo segurar Por isso você vai ter que me escutar Não sei e quero te falar Não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Pega essa, não sei e quero te falar Não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Pega essa, não começa, de querer ficar sem me entregar Tenho pressa, encontrar alguém que me dê valor Chega dessa, de ficar sofrendo por amor Obrigado.